Saí pra ganhar dinheiro Conheciar, escrevi uma canção Por onde eu ia cantando Deixava o povo encantado Todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado Que é pinicadinho bom, pinicado, abandonado, pinicado Pô na gota, capicheio de pinicado Tinha um casal de velhos Conhecidos na ribeira Que não gostavam de festa Tinha três cenas solteiras A mais velho ouvindo o toque Verde ouvido encostado Se esqueceu de voltar Por causa do pinicado Que é pinicadinho bom, pinicado, abandonado, pinicado Pô na gota, capicheio de pinicado As outras duas disseram Bom, mas nós vamos também Vamos atrás de fulana Porque senão ela não vem Quando elas chegaram lá Foi o mesmo resultado Nem lembraram da irmã E entraram no pinicado Que é pinicadinho bom, pinicado, abandonado, pinicado Pô na gota, capicheio de pinicado O velho chegou da roça Com uma fome voraz Tão encontrando as três filhas E logo a velha ia atrás Quando a velha chegou lá Começou no balançado Nem sequer lembraram das filhas E é todo pinicado Pinicadinho bom, pinicado, abandonado, pinicado Pô na gota, capicheio de pinicado O velho disse, enraivado Pois eu agora é quem vou Atrás daquela bundiça Que nem a porta fechou Quando o velho chegou lá Começou no caqueado Piscou o olho pra velho E arrochou do pinicado Que é pinicadinho bom, pinicado, abandonado, pinicado Pô na gota, capicheio de pinicado Ele não sabe dizia Ele que toca bonito Pulo dentro do salão Esqueceu do que tinha dito Deus tem cheiro na velha Saiu dançando colado E a velha gritou Meu velho Que é rosto pinicado Que é pinicadinho bom, pinicado, abandonado, pinicado Pão da gota, capicheio de pinicado Pão da gota, capicheio de pinicado